Quem você acha que... é o traitor? Tudo menos isso, por favor! Hajime, por favor. E... é... Você? Chiaki, você é o traitor? Por que, cara? Por favor, espere! Por que, cara? Por que ela esconderia isso esse tempo todo? Cara... Não é impossível... Ah... Não me diz que ela é maniha! Não me diz que ela é maniha! Tudo... é eu! Cara... Isso... Isso tá errado... Esse jogo... Eu deteste Domino 1, pô. Isso é... Quer dizer se... Esse absurdo é... Por quê? Por quê? Isso faz sentido! O que? Ei... Chiaki... Você está sendo sério agora? Chi... Chiaki é o traitor? Isso é uma mentira, certo? Certamente você deve estar brincando! Eu tenho certeza que não é uma mentira, Sony. Eu estou desculpa. É a verdade. Ei! O que você está dizendo desculpa por? O que isso significa? Você... Até agora... Você está nos tricando? O que? O que? Nós não estávamos tricando! Depois disso... Nós estamos trabalhando juntos todo esse tempo! Nós estamos nos ajudando juntos todo esse tempo! Chiaki... Ser um traitor... Ser um membro daquela fantasia horrível... Isso é obviamente uma mentira! Por favor! Espera! A fundação futura não é o que você acha que é! Então... O que é? Eu queria saber o que que é... Não... Eu não tenho mais nada a dizer. O que? Por que? Porque nós já sabemos a verdadeira identidade do assassinato. Então a única coisa que tem que fazer... É votar. Não! Pera aí! Nós ainda não estamos satisfeitos! Não me diz que ela... Pelo amor de Deus! Não! Por favor, isso tem que... Pelo amor de Deus! Por favor, isso tem que... mudar, certo? Ou mais... Por que eu consegui fazer isso? Talvez... Eu queria proteger todos! Não importa o custo! Ahn? Como assim? Essa falha é minha, Hajime! Sh-Shaki... Ei, Hajime, você pode me fazer um pequeno favor? Favor? Eu? Eu quero que vocês provem que eu sou o traitor O que? Sem provar O que você está dizendo? Por que eu tenho que fazer isso? Eu posso provar? Eu quero explicar tudo para vocês, mas... Como eu esperava, isso é mais difícil O que? Isso é por isso A única coisa que eu posso fazer é pedir com você Eu quero que você faça isso Eu acredito que você pode provar Se eu posso provar ou não, isso não é o problema Não você entende? Você pode me pedir para me matar você Eu... não há como eu posso fazer isso Eu estou muito desculpa Mas essa é a única maneira Então, por favor Eu acho que nós temos que fazer o que podemos Não há como eu acredito que ela é o traitor Não há como eu acredito que ela é o traitor Não há como nós podemos ignorar isso sem confirmá-lo Se ela fosse apenas desculpa ou algo Isso seria um pouco mais fácil para nós entender, mas... O que? O que? O que? O que? O que? O que é que está acontecendo aqui? Eu sou parte do mesmo grupo que aquela garota Hã? Eu não sei nada sobre aquela garota Ela está mentindo, não está? Ei! Você está tentando cobrir ela assim? Você é louco Isso com certeza é só um blefe Eu... sempre estive solta Eu... não tenho amigos... em qualquer lugar Isso é mentira 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 Tá na cara Mas como que... Como que eu vou provar? Como que eu vou provar? What the fuck, Chiaki? Se eu pudesse... Droga Ch... Chiaki não é meu amigo Cala a boca Eu acho Eu amo Chiaki muito What the fuck Ok, você está realmente forçando a barra Relacionamento da Monomi e da Chiaki Provar isso É o único jeito Como que eu vou provar isso? Oh... ok Então realmente ela está mentindo Ela só está tentando cobrir as coisas Cara, eu não acredito Monomi Eu de novo vou ter que me lembrar como é que joga isso Mas ainda assim Eu não acredito que... Você achou que realmente... A traidora E o Monotoma sabe disso? Eu não posso perder Por que ele está mantendo ela no jogo? Eu não vou deixar você Digo, se ela é da Fundação do Futuro com certeza Junto com a Monomi Por que ele está mantendo as duas aqui? Será que ele não vê elas como uma ameaça? Ou será que ele já sabia que isso ia acontecer? Então não precisava eliminar ela já que ela ia ser eliminada se... Eu não acredito que ela vai ser eliminada, cara Não, a gente tem que dar um jeito Ela é da Fundação do Futuro Ela tem que... Por favor, tudo menos isso Eu não quero ter que... Chiaki e eu não são melhores amigos Sim, vocês são A minha resposta está no seu caderno, não é? Vocês viram Ai, meu Deus Eu não queria ter feito isso Quando investigarmos o caderno do Nagito Eu descobri um notebook Com um novo logo do Sami E eu acho que já sei o que tinha dentro desse caderno Esse é o seu notebook, certo? O que Nagito pediu de você Eu não sei Monomi Não me diga É onde a identidade da verdadeira do traitora está escrito? Não, não era isso Isso é certo Desde que eu sabia que algo assim iria acontecer Eu tenho certeza de trazer ela aqui hoje Não exatamente no caso Oh, ah... Então de repente? Dê-me aquele notebook Não está escrito Dia 1 eu pude falar com todos pela primeira vez hoje Monokuma apareceu com... Esses coisas ficaram ruins É uma coisa muito específica Foi na página que o rádio me parou de ler Dia 2 de Biaco se tornou o líder Muitas coisas aconteceram hoje Então todo mundo está cansado Hã? O que é isso? É isso... Monomi's... Diário? Mais ou menos É a identidade do traitora escrito aqui? Não exatamente Nagito provavelmente estava procurando isso também Mas isso pode ser por isso que ele pegou o notebook Mas você não sabe quem o traitora é apenas por ler esse notebook Claro que Nagito também não sabe Mas... É diferente para mim Você sabe? Me levou tanto tempo Mas eu finalmente entendo Na verdade... É que eu já deveria saber no momento em que eu encontrei esse caderno Eu só queria... Não enxergar a verdade Mas agora eu sei claramente E... Eu não posso deixar de saber Eu não sei... Eu não sei... É... É... Basicamente É... Mas como você saberia quem o traitora é por isso? Porque... Há uma entrada escrito aqui Que só eu e uma outra pessoa saberia O tópico que discutimos O tópico que discutimos Foi a sala mortal Eu não esperava que... Eu não esperava que... Aquilo teria tanta importância nesse caso Mas... É... Há uma entrada específica Droga cara Como que não repararam aquilo antes? Dia 16 Nós estávamos na casa maluca Três dias e todo mundo estava com fome no limite Rajmi tentou entrar na sala mortal hoje Ele provavelmente estava em pânico Porque ninguém acreditava nele Era a Shiaki Ela era a única que estava lá Foi a única que nos parou lá Monomi não estava na casa mortal Foi aí... Foi aí que eu deveria ter percebido Nessa hora do diário Nessa hora do diário É verdade A única pessoa que sabia disso É... Chiaki Tch... Droga É por isso que Chiaki é a única pessoa Que poderia ter escrito sobre isso Deve haver algum erro Não, Sônia Quer dizer... Se Chiaki é o traitor Qual foi todo o tempo que nós passamos com ela? É isso tudo uma mentira? Talvez Miss Sônia Eu não quero duvidar da Shiaki Mas... Por favor, garota Me ajuda Chiaki Ela está sendo controlada por Monokuma É por isso que Nós devemos ajudar ela Eu... Não estou satisfeita Eu quero dizer Se você fosse o traitor Não tem jeito de fazer algo tão estúpido Quando nós encontramos a bomba Ela provavelmente tinha algum bom motivo para fazer aquilo Ela... Eu já estou assentando que ela é a traidora Cara, que horror Não quero acreditar nisso Não quero acreditar nisso Chiaki Mas o jeito como ela passou o cartão dela Eu imaginaria que o impostor ele... Passaria o cartão de outra pessoa Fingir o seu dele, mas... Não parece ter sido o caso aqui com ela Agora que você mencionou Chiaki imediatamente Foi para o cartão do cartão Com o seu cartão Como? Ela testou isso logo Depois de ser contada Que seria apenas reagir Com o cartão do cartão do cartão O que é que está, cara? Isso não faz sentido Um cartão do cartão seria mais cautivo Que isso Sim... Mas como que ela... Explica isso agora Chiaki provavelmente sabia Que a bomba era falsa É por isso que ela também sabia Que a caixa de Nagito era um erro Ele... Ela sabia? O que? O que? Isso é um erro Isso deve ser um erro Sério? O que você está dizendo dessas coisas? Você realmente quer que Chiaki seja o traitor? Por favor, Sônia, para Claro Claro que não Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Que o Chiaki seja o traitor Não há... Não há... Não há jeito Eu também... Eu também não quero acreditar Eu também não quero acreditar Eu não quero acreditar mais Mas... Então ninguém vai ser salvado É! Eu acho que eles tem que provar isso de uma vez por todas Cara... Eu estou realmente jogando contra a Chiaki aqui Eu não acredito nisso Chiaki não é o traitor Sim, Sônia Eu acho que ela é É mais tempo para tirar a bomba Ela usou Ela usou Mas... Ela usou Se ela fosse uma traitora Ela teria sido mais cautela Mas será que não foi o blefe que ela disse? Não há jeito que Chiaki teria conhecido Ela não explicou ainda Se essa bomba fosse feita ou não A única pessoa que sabia que ela era feita Foi... Eu Quando eu tentava detoná-la Será que foi... Espera Espera Não Espera Eu acho que sei o que é A Sônia não era a única Holy shit Tinha uma pessoa com a Sônia Uma pessoa com a Sônia quando Ela ativou a bomba e descobriu que era mentira Meu Deus, é isso mesmo, eu não acredito que... Eu não acredito que não vai ser nenhum posto isso Eu não acredito que não vai ser nenhum posto isso Se ela fosse uma traitora, ela teria sido mais cautela Se ela fosse uma traitora, ela teria sido mais cautela Não há jeito que Chiaki teria conhecido Oh meu Deus Se essa bomba fosse feita ou não Sim, tinha como Sônia A única pessoa que sabia que ela era feita Eu Quando eu tentava detoná-la Sônia, eu sinto muito... Oh shit Não! Sinto muito Mas sim uma pessoa com você Na hora que você ativou aquela bomba Não é isso Não é isso Sônia não deveria ser a única pessoa que sabia que ela era feita Monami também estava lá quando você descobriu que a bomba na base militar não era real Você disse isso mesmo É isso verdade, Sônia? Isso é isso, Sônia? Acabou... A Chiaki ouviu sobre isso de Monami É por isso que ela sabia que a bomba era feita Respira Não... Por favor, não A razão que eu não pudesse dizer a alguém que sabia que a bomba era feita Foi porque... Se eu tivesse dito isso... Eu teria que explicar como eu ouvi sobre isso de Monami Eu não quero ouvir isso! Ela deixa ela... Enquanto já Por favor, não diga outra palavra Por favor, Sônia, só aceita Nós não queremos isso mais Eu estou tão cansada de confundir as pessoas Sônia E... Só porque ela sabia que a bomba era feita Isso não significa que nós deveríamos decidir que ela é uma traita Eu não queria estar aqui Eu não acredito que estou realmente... Aquilo tá bugado Eu não acredito que estou realmente jogando contra ela Mesmo que ela sabia que a bomba era feita Isso não provoca que Chiaki é um traitor Se isso conta como evidence Eu também deveria ser doutora Eu também! Depois de tudo, eu também sabia que a bomba era falsa! Mesmo se ela sabia que a bomba era falsa... Isso não provará que Chucky é um traitor! Se isso conta como evidência... Eu também deveria ser confiável! Depois de tudo, eu também sabia que a bomba era falsa! Mesmo se ela sabia que a bomba era falsa... Isso não pode julgar o traitor! Se isso conta como evidência... Tem outra que vai vir junto, não tem? Eu também deveria ser confiável! Depois de tudo, eu também sabia que a bomba era falsa! Acabou, Sônia! Saber que ela era falsa não é o problema! O que importa é quem ela disse! O que importa é que ela ouviu sobre isso de Monami! Não... Não... É isto! Já está certo! Monakuma provavelmente sabia que a bomba era falsa! Não! Mas você deveria ter falado de mim mesmo! Mas Monakuma não deveria ter falado de alguém! Então... Onde o Nagato conseguiu a bomba que ele usou? Vai saber Mas vou lhe dar uma pista Já que somos amigos Não fui na base militar Pra dizer a verdade As bombas são falsas Eu já sei disso Você Deveria ter dito isso antes Bem, eu meio que pensei nisso Mas se eu dissesse você perceberia Que ia haver outro assassinato É por isso que agora estou dizendo Pela primeira vez Opa Me sinto aliviada agora O... Manakume Talvez tenha sido mentira Não, ele não mentira Em momentos assim Você já sabe isso Hajime Você vai acreditar Manakume sobre a Chiaki? Sonia, eu estou Eu estou acreditando na Chiaki Qual é o seu problema? Mas... Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Eu estou acreditando Eu estou acreditando Eu estou acreditando As nossas vidas com esse diabo? Não há de forma que eu posso acreditar em Nagito. Eu te digo, isso não é isso. Nós não deveríamos acreditar em Monokuma ou em Nagito. Nós temos que acreditar em Chiaki. Sim. Huh? Por mais que seja doloroso. Não importa quem é o traitor. Mesmo que Chiaki seja o traitor, isso não é o Chiaki que eu sei. Não. Eu acredito em... O Chiaki que está conosco durante todo o tempo. Essa Chiaki está dizendo que ela quer nos proteger com sua vida. Então a única coisa que podemos fazer é acreditar em ela. Se não, ninguém vai ser salvado. Pff. Foda-se. Ei, você pode me ouvir um pouco? Não há nada a ser triste, sabe? Porque... Isso é diferente do que aconteceu antes. Não como antes... Vocês não precisam ficar vivos por confiar em alguém. Vocês podem ficar vivos por acreditar em mim. O que você está nos dizendo a acreditar em você? E sacrificar em você? Isso é apenas demais! Eu me desculpe. Chis... Chiaki! Finalmente, ela levou a ficha pra mim. Matami... Eu também estou desculpa. Você provavelmente vai ficar desculpada por muitas pessoas diferentes por isso. Mas, ainda assim... Eu quero proteger todos de qualquer maneira. E... Eu estou feliz que estou capaz de fazer isso. Eu estou feliz que estou capaz de fazer isso. Não é para eu decidir se isso é certo ou errado. Mas, eu acredito que é realmente incrível que você pudesse pensar assim. O que é isso? Podemos até chamar isso... Um milagre! Um milagre? 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 Eu penso mesmo Que todo mundo Não há como concordar com isso Esse vazio Essa solidão Essa tristeza Mas acima de tudo Eu tenho vergonha da minha própria fraqueza Mas Mesmo assim Eu tenho que seguir em frente Se vamos acreditar na pessoa Que está nos incentivando Então temos que começar a andar E acreditar E toda esperança que temos à frente Essa vez é pra valer Eu não queria que isso terminasse assim Eu estava esperando muito por um plot twist Esse tempo todo Mas eu acho que não existem plot twists Para plot twists Nesse caso Jack Você ficou tanto tempo ao nosso lado Eu pude confiar tanto em você Eu estava tanto de você Por mais que eu sinta que isso não é sua culpa Que não tinha nada que você pudesse fazer Eu fico sem escolha aqui É difícil pra eu apertar esse botão Não mais Não mais Qual é dessa cara Monokuma Cara Finalmente Vamos em frente E anunciar o resultado O traidor da fundação do futuro E assassino de Nagito Como ainda É Chiaki Nanami Dammit Você está falando sério Isso Isso é mesmo correto O fato de que a Chiaki Era o traidor O fato de que o crime do Nagito Dependia inteiramente da sua sorte Tudo Foi verdade E também Infeliz se safou disso Estúpida Não estamos celebrando nada Chiaki Deixa eu te perguntar mais uma vez Você realmente faz parte da fundação do futuro Uma agente Da organização que nos trouxe a essa ilha Isso é realmente sua verdadeira identidade Por que cara? Por que? Por que Chiaki? Eu não posso acreditar Mesmo que eu não queira acreditar Não há escolha Se não acreditar Certo? Eu estou desculpa Teria sido melhor Se eu pudesse ter dito isso antes Mas eu não poderia dizer Isso não importa o que houvesse Como assim? Porque Eu não posso trair a fundação do futuro Você não pode Trair Mas Você acabou de Fazer isso, não foi? Bem Mesmo que você queira voar Você não pode, certo? Mesmo se você quiser nadar onde quiser Você não pode Certo? É o mesmo pra mim Devido a natureza da minha existência Eu nunca serei capaz de trair a fundação do futuro O quê? Mas no final Você fez isso? Você Acabou revelando o segredo? É Como assim, cara? Você está certa Por que? Agora não é o momento de ficar rindo Bem Mas Estranhamente Eu não tenho arrependimentos Na verdade Eu estou até um pouco feliz Eu pude pensar que queria proteger a todos É por isso Que eu sinto muito orgulhosa das minhas ações Ah Você não está dizendo essas coisas Que eu não entendo mais Se perguntarmos qualquer coisa Você não vai responder, não é? Tipo Se perguntarmos por que você estava na fundação do futuro E Essas coisas Eu acho que não Mesmo você Sendo um traidor Você Nunca nos traiu Chiaki Você sempre será nossa amiga Mesmo agora Nós não te culpamos por isso É por isso que você não precisa desculpar Cara Então O traidor foi revelado E a Chiaki perdeu No final Tudo ocorreu De acordo com o plano do Nagto Não é? Quanto a isso Esse realmente Era o objetivo do Nagto É realmente certo dizer Que ele estava tentando encontrar o assassino E eliminá-lo Se sim Isso não é estranho Estranho Quer dizer Nós quase erramos, não é? Se achar que não tivesse dito nada Definitivamente teríamos errado Você levantou um bom questionamento É exatamente isso Mesmo que o Nagto tenha dito que eliminaria o traidor Ele nunca disse que faria o traidor morrer Nossa Como assim? Parabéns Vocês pararam com sucesso O plano do Nagto Quer dizer O plano do Nagto era revelar o traidor E matar todos os outros Além do traidor? O que? Matar todos os outros Além do traidor? Você é sério? Esse era O objetivo do Nagto Por que ele faria algo assim? Fazer um plano em que só o traidor sobreviveria Aquele bastardo Aquele bastardo era tão ruim assim Está bem Está bem o quê? Quer dizer Não é só culpa do Nagto Se as circunstâncias estivessem sendo diferentes Ele provavelmente não teria levado as coisas até esse ponto Monomir? Ch-Chihaki? Você é realmente uma pessoa bondosa Hã? Você acha? Caramba Eu me pergunto de onde você tirou a sua personalidade Talvez do nosso pai e do nosso irmão mais velho Você não acha? O quê? Ei! Ei! Não fale da sua família de repente! Você está roubando a ideia do Tero Tero! O que é o Tero? Então eu Não posso perder Para o Tero Tero Assim como a Tero Tero E os outros Mesmo que eu saiba que é uma luta que eu não posso vencer Eu devo tentar letalhar Ah? Ah? Eita, olha Ai meu Deus Eu não vou deixar você fazer o que quiser Estúpido? Parque! O que você está fazendo? Como eles dizem Nós vamos morrer juntos Sem chance Não é isso, né? Esse não é o fim dele Não Esse é o Monokuma que eles estão falando Ela se autodestruiu O que você disse? O que está acontecendo? O Monokuma está morto Eu não estou morto Eu imaginei Ah, apareceu outro Oh, cara Esse me surpreendeu Ainda bem que eu tenho peças de reposição Senão eu teria morrido Ainda não Eu ainda não terminei Ah, Nelly, monami Ei, espera aí Ah, meu Deus Ela vai tentar de novo Será que os dois têm a mesma quantidade de peças de reposição? Não, isso não é possível É Ela poderia ficar fazendo isso com ele pra sempre Ei, ei Ei, ei Ainda não Sério? Para com isso Se você não parar agora Tudo vai ser destruído Claro Eu estou fazendo isso Para que vocês sejam destruídos Eu nem protegê-los, meus alunos Eu vou protegê-los com a minha vida Monami, você Ei, ei Agora Quantas roupas ainda existem? Melhor ainda Venham todas de uma vez Quantos? Bem, não muitos Deve ter por volta de uns 10 vezes 10 elevado a 60 O quê? Isso é muito, não é? Eu não faço mais Monami O que você disse? Um milhão? 10, 100, 1000 10 mil 1 milhão 1 bilhão 1 trilhão 1 quatrilhão 10 vezes Elevado a 52 Elevado a 56 E depois elevado a 60 Esse é um número bem grande Isso são Muitos monokumas Impossível Depois de tudo isso Você ainda está brincando Você certamente tem o espírito ousado Exceto que eu não estou brincando Vem agora Você está hesitando? Você tem que ser cego para não notar Enquanto você está fazendo isso Meus clones são continuamente e infinitamente criados Na instalação de fabricação de monokuma O quê? Aqui eles não eram apenas bonecos de pelúcia Isso mesmo Eu verifiquei com as minhas próprias mãos Eles são apenas bonecos de pelúcia Você só está blefando Mano, a minha acaba com ele Mesmo que seja apenas uma pelúcia Com o tanto que você dê a personalidade do monokuma Eles se tornaram um monokuma totalmente desenvolvido Como assim? O que foi que você disse? Isso não faz o menor sentido, cara Não tem como isso ser possível Isso nem é magia Magia Não, pode ser Você já obedeve tanto poder assim? Existe magia nesse mundo, é verdade Espera aí Não comece a falar de magia assim do nada Nós não sabemos de nada Como é que você se refere a magia no sentido tecnológico da palavra? Aqui nós não entendemos nada A monomite é magia O que está acontecendo aqui? Não me diga aqui Eles não vão chamar isso de magia ou algo assim Bem, eu não me importo com como você interpreta isso Ai meu Deus E quantas monomites ainda tem para desafiar meu exército de 10 anos? Ele vale 60 10 elevado 60 e 1? Você não precisa dizer nada Eu sei Vejamos, você só deve ter mais umas 10, certo? Eu sei de tudo Eu sou o conquistador do novo mundo Eu não vou desistir Mesmo que eu não tenha chance de ganhar, leu Não se trata de desistir Sabe? Vamos acreditar em eles E deixar o resto com eles Eu... Mas... Mas... Certo? 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 Droga Que diabos está acontecendo? Eu não sei ao certo, mas... A única coisa que eu posso dizer é... Monocomba é um inimigo da Fundação do Futuro Significa que... A outra organização que é a nossa inimiga, além da Fundação do Futuro Estamos nessa situação porque estamos presos em uma disputa entre duas organizações Ok, é isso Vamos deixar essa conversa para depois Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a hora da punição vai começar Não Espera Só mais um pouco Só mais um pouquinho Só mais um pouco de tempo Esperar ou não esperar? Essa é a questão Mas qual vai causar mais desespero? Essa é a verdadeira questão Se você parar para pensar Você sabe, não é? De jeito nenhum que eu esperaria Mas... Eu... I'm sorry Me desculpe Rajme Independentemente Não há mais nada que eu possa dizer Eu não tenho permissão para dizer mais nada além do que eu já disse Não, cara Shaq, não é isso Eu... Agora, então Eu preparo uma muito especial punição A serviço especial A serviço especial Não acredito, cara A Monomi também? Por que até a Monomi? É só um especial Dois pelo preço de um Eu poderia ter matado essa coisa qualquer hora que eu quisesse Já que ela não é uma estudante E também Eu não preciso de ninguém que me desafie mais Aham Ah, e também eu... Me lembrei agora Eu sou filho único Foi mal O quê? Tá tudo bem Mesmo se eu ficasse aqui Eu seria apenas um fado E não é só isso Eu decidi acreditar em todos Vocês... Vocês... Eu me desculpe de tantas coisas Eu me desculpe Eu me desculpe Por mentir com vocês Eu me desculpe Eu me desculpe Eu não consegui proteger vocês até o final Só uma última vez Deixe-me dizer algo Que me parece que eu sou Como uma professora Não precisa ser um herói Você não tem que forçar Você só pode fazer as pessoas Acknowledge a você Quando você faz isso Você acaba de afirmar Você acaba de afirmar E afirmar outras pessoas E se sentem Jealous De todos Mas ainda Não tem que ser assim Você só tem que ser uma pessoa Que você pode ser orgulosa Porque você Você é seu maior supporter Se você pode aprender A gente pode amar Você vai continuar Para o resto de sua vida Eu senti falta disso. Por favor, não se esqueça de sua professora. Vamos dar tudo que temos! É hora de punir! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tinha caído de joelhos Um sentimento de impotência Se espalhou pelo meu corpo Acabou Acabou de terminar Antes que eu pudesse perguntar O que eu precisava perguntar Antes que eu pudesse dizer O que eu precisava dizer Não achar que desapareceu Diante dos meus olhos Eu não pude nem dizer a ela Obrigado Se eu tivesse dito isso Ela teria sido um pouco consolada Como ela foi executada como traidora Ela teria sido um pouco confortada Meu peito Só doía Eu não acredito Com uma Com a participação da Shiaque Nas Class Trials E também com o Nagito E não só ela era traidora Mas ela era também Assassina do Nagito Ah, Bey Não se preocupe com isso Não haverá mais situações Em que vocês precisarão Confiar neles Espera Isso significa Agora que aquele coelho chato Se foi também Todos os obstáculos Que nos mantém presos A essa ilha Sumiram completamente Você está falando sério? Nós podemos realmente Deixar essa ilha É uma armadilha Não Parabéns Com isso Eu vou anunciar O fim da viagem escolar mortal Para vocês cinco Que sobreviveram até agora Eu devo dar-lhes o direito De se graduarem Obrigado Por todo o seu trabalho Arduo É sério? Você está zoando Não é? Não é possível Você Está realmente bem Com isso Cara Hã? O que você quer dizer? Ainda faltam dois dias É Espera Se você estivesse agindo Se você estivesse agindo Como seu eu Habitual Com certeza Estaria preparando as coisas Para outro assassinato Acontecer É Ele tem razão Para com isso O que você está dizendo? E se o senhor Monokuma mudou de ideia? Senhor Monokuma What the fuck? E também Você disse Você disse Vocês cinco Como se tivesse enfatizado essa parte O número de pessoas É mais importante Do que o tempo restante O número de pessoas What? É por isso que Você está dizendo Que já é o fim Embora ainda faltem Dois dias Não é? Hã? Importa Que sobrem Cinco pessoas? Ih Você está planejando Fazer um time de vôlei? Cara Eu acho que não é com cinco pessoas Que fazem um time de vôlei Mas também Você precisa de seis pessoas Para um time de vôlei É Foi o que eu imaginei Não fique quieto Diga uma coisa Qual é o seu verdadeiro propósito? Você é nosso inimigo E o inimigo da fundação no futuro Então qual é a sua verdadeira identidade? Hey Se a fundação no futuro Foram os destruidores do mundo Então eu terminarei O novo mundo Que a fundação no futuro criou O que? Como é que é? Não Não Bem Você vai ter que esperar Pelo resto Depois que a contagem regressiva terminar What the fuck? Esse depurizador Está quase chegando a zero E quando chegar a zero Tudo vai acabar O plano da fundação no futuro Vai direto para o ralo What the fuck? Hey Um E quando essa hora chegar Vocês saberão de tudo Vocês verão todas as suas perguntas Respondidas de uma vez só What the fuck? Então Vão descobrir por si mesmos O quão bagunçado esse novo mundo é Novo mundo, cara Um novo mundo? Não diga nada estranho de novo Tão de repente Vem Pense nos dois restantes Até que a contagem regressiva Chegue a zero Como um bônus Enquanto você está aqui Deve aproveitar a sua vida Nessa ilha tropical Ao máximo Porque quando você sair Desta ilha Suas vidas Sem esperanças Estarão Esperando por vocês What the fuck, cara? Como assim? A risada ultrajante Do Monokuma Continuou até o que Parecia uma eternidade Ele ignorou Completamente Nossas perguntas Nossas preocupações E nossa tristeza Suas risadas Continuaram Para que parecesse Para sempre Quanto ao que Fizemos depois Honestamente Isso não importa Voltei para o meu chalé E Caí adormecido Mesmo depois Que eu acordei A vontade De mover o meu corpo Ainda não tinha voltado É por isso que Eu não olhei Para trás Eu não olhei Para tudo o que aconteceu Até agora Eu não pensei No que ia acontecer Apenas continuei Orando Para que nada Mais acontecesse E me enterrei Profundamente Em meus lençóis Como se eu estivesse Sentando Me esconder Ao fazer isso Eu estava De alguma forma Tentando suportar O longo dia E então O sol finalmente Se pôs O dia parece Anormalmente longo Quando você fica Orando Para que nada Aconteça O que me lembra Que eu não ouvi Mais o anúncio Do Monokuma Eu acho que Não é mais necessário Afinal Tudo vai Realmente acabar Mas Afinal O que é tudo Até onde Quanto custa Tudo Tudo Se deixarmos Essa ilha Tudo Vai mesmo Acabar Ainda muito Que não sabemos Sobre nossas memórias Na escola A fundação No futuro A Hope Speak Academy O verdadeiro propósito Do Monokuma Podemos realmente Acabar E Virar as costas Para tudo isso E não Apenas isso Se estamos Realmente Saindo Dessa ilha Então Para onde Nós vamos Para a Hope Speak Academy Essa foi Minha última noite Na ilha De Everwalk Em um lugar Onde minhas Preocupações Não importam Tudo Estava prestes A terminar Eu sinto Que tive um sonho Divertido De alguma forma Eu acho que foi Sobre a minha infância Por causa disso Eu pude encerrar o dia Com um sentimento Um pouco mais feliz Do que o habitual Está certo É o último dia De acordo Com o Monokuma É claro Hã? O que que? De repente O meu corpo Estremeceu O que? Logo Quando abri os olhos Eu fui tomado Por um medo Que eu nunca Havia sentido Antes Um medo Como se eu tivesse Sido abandonado Nesse mundo Completamente Totalmente Sozinho Sem ninguém Nessa ilha Kazuhishi Fui o rico Akane Sonia Como se todo mundo Tivesse desaparecido E eu não conseguisse Encontrá-los Em lugar algum De repente Eu não pude Acreditar em nada Como se tudo Nesse mundo Não passasse De mentiras What? What the fuck? Hajime? Eu corri pra fora Do chalé Desesperado Pra escapar Desse medo Eu corri Pra fora Do chalé Desesperado Pra escapar Desse medo Eu corri Pra fora Do chalé Desesperado Pra escapar Desse medo Eu corri WTF What the Como assim? Quando eu saí Encontrei Aleatoriamente What the fuck? Não O que foi? Chia Aqui Você tá zoando O que foi aquilo? O que foi? What the hell? O que que tá acontecendo? Você lembra da mensagem de vídeo Do narito Que encontramos na fábrica? Sim Quando estávamos lidando Com a bomba O que que tem isso? A gente voltou no tempo Não, não tem como Aparentemente nós Não vimos ela inteira Há alguns segundos É mais um laptop O que? Yep Não conseguimos ver Até um dia ou mais Passar Aparentemente foi bloqueada Por um temporizador Um temporizador? Será que Cara, o que que tá acontecendo Nessa ilha? Ele Fez para que não pudéssemos Assistir até depois Da Última class trial? Como assim? Por que ele Faria isso? Talvez O Nacto Planejasse deixar isso Como testamento Pera, o Nacto morreu A class trial É a sua class trial? Como assim? Não é possível Estamos planejando Nos encontrar no restaurante Assistir juntos Então Vamos para o restaurante Tchau 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 Tchau